Fala gurizada, tudo certo? Por aqui tá tudo tranquilo Cara, pra quem não sabe, até uns 18 anos mais ou menos, eu era ficcionado por carro Eu gostava de moto, mas não era o que mais me chamava atenção, era ficcionado por carro mesmo, carro preparado Carro japonês, sempre gostei muito de carro, e desde sempre, sem explicação nenhuma Sempre gostei bastante de carro e tal, só que quando eu fiz 18 anos eu, sei lá, não tinha muita grana, sei lá o que eu tava fazendo da vida Eu trabalhava já, mas não tinha condições, sei lá, não é que eu não tinha condições, eu só não foquei em tirar carteira Não sei porquê, não lembro o que eu tava fazendo na época Devia eu tá focando em alguma outra coisa E aí eu não tirei a carteira de carro E então eu não tinha carteira, né? E aí, cara, um amigo, na verdade o namorado de uma amiga da minha namorada Ele tinha moto, ele tinha uma Twister na época E aí, naquela época a gente começou a sair muito Os dois casais e tal, né? E aí, ele tinha uma Twister E aí, em algum momento da vida Eu dei uma banda na garupa da Twister A gente foi buscar, sei lá, uns negócios pra comer, beber, não lembro Ficou legal, cara E aí, eu dei uma banda na garupa da Twister, achei legal E aí, um dia, a gente foi no parcão que tem ali na cidade onde eu moro E ele falou, meu Dá uma banda, hein? Eu já meio que sabia, já tinha dado uma volta, assim Meio mais ou menos Eu sempre andei de bicicleta, então já tava Eu sempre fui meio metido também, né? Aí, eu lembro que eu dei uma volta, assim Umas voltas ali no parque e tal E, cara, eu achei aquilo sensacional E eu tenho um sério problema Quando eu começo a gostar de alguma coisa Ou eu boto alguma coisa na cabeça Cara, eu gosto muito E aí, eu comecei a pesquisar coisa de moto E eu já gostava de moto Mas aí, eu comecei a pesquisar mesmo Moto, como é que era o negócio Cara, virou meio que um vício, assim De ir atrás de coisa de moto E o que que dava pra mexer em moto Porque eu sempre gostei de mexer nas coisas também Véi, resumindo Deu um tempo Tirei a carteira E tamo aí até hoje Nessas funções de moto Nessa loucura de moto De gostar de moto Pesquisar a moto Que veio É pior que algumas drogas Esse negócio Porque eu já tô aí Há 10 anos Nessa brincadeira De moto, moto, moto E, meu Nunca teve um dia Que eu acordei e pensei Ah, vou vender a minha moto Ah, não quero mais moto Vou trocar por carro Moto é muito perigoso Essa é um clássico, né Moto é muito perigoso Na real, a minha história com moto É um pouquinho mais profunda Que, na verdade Na minha família Aconteceu uma tragédia Com moto E tal E aí era meio proibido Assim, era um negócio Na minha família Que Deus livre Alguém ter moto, né E aí Foi, foi, foi Cara, tirei a carteira Comprei uma Intruder 125 Porque também Eu sempre gostei De ser diferente, né Ah, eu ia comprar Uma Titano Uma YR Não, vou comprar Uma Intruder Que dá pra fazer Uma customização nela Eu nem gostava De moto custom O lance era Mexer na Intruder Porque, sei lá Uma Titano Uma YR Não tem muito o que fazer, né E aí Comprei a Intruder E, cara Eu desmontava Aquela desgraça Todo final de semana Todo final de semana Eu ia Tirava o farol Tirava Mexia Descia as bengalas Cara, eu fazia Um horror Naquela intruder Eu tava sempre Desmontando ela Sem motivo nenhum Era só pelo Simples prazer De tá desmontando E montando Mas Eu comecei Esse vídeo Por quê? Falando sobre isso Eu vou parar Ali no No posto Agora Pra entregar Uma câmera Que eu não uso mais Eu vou deixar Com esse meu amigo Que me inseriu No mundo Das drogas Digo Das motos Por culpa dele Que eu comecei A gostar De moto E tamo aí Até hoje, né Ele tá com Malandra Agora E Ele também Teve várias motos Teve moto roubada Sem seguro Imagina Que tristeza, né Enfim Hoje eu vou Deixar uma câmera Pra ele começar A fazer uns vídeos Também E é o cara Que basicamente Me inseriu Nesse mundo E tamo aí O mundo Vida louca E é bom Né Gasta dinheiro É perigoso Mas eu não consigo Imaginar Como é que seria Se eu não tivesse Uma moto Nem que seja Abis Só pra subir Em cima De um negócio Com duas rodas E poder dar uma banda Mas é isso aí Vamos esperar o brother Agora Olha aquele rapaz Chegando Olha essa máquina Oh meu Deus Isso é um gafanhoto Eu pensei Eu pensei Essa semana ainda E lá E meteu O adesivo do Black Cameragra Olha aí Meu Que afudeu Aí teria que fazer O resto do verde Diz pra mim Como você se sente Sendo o cara Que me botou nas drogas Até hoje Diz pra mim Por favor Eu não tenho culpa De nada Eu só cheguei Usando as drogas Aí tu quis usar Aí tu me ofereceu É Daí Foda Aí tu tá diviso Tá na sua vida É desgraçado O que eu vou dizer Aí meu Como é que tá Isso aí É desgraçado É desgraçado